Bem-vindos a mais um Chupa do Presta, no programa de hoje eu trouxe tangências do Miguel Ancho Parado uma publicação da Conrad que ela trouxe em meados de 2021 para aumentar ainda mais o seu catálogo diversificado antes de falar de tangências eu acho legal falar sobre a Conrad que desde que ela retornou das cinzas ela vem trazendo títulos diferentes em formatos diferentes mas sempre com cuidado de ser acessível eu acho que embora ela traga uma produção editorial mais simples em alguns casos e mais elaborada em outros como essa capa dura que também não é tanta coisa assim mas que poderia encarecer a obra em questão ela vem com preços que são mais em conta mesmo em meio a tantos valores super altos em todas as editoras então eu acho um direcionamento bem interessante que torna esse acesso ao quadrinho muito melhor e são obras das mais diversificadas principalmente mas na verdade não só a gente vê muita coisa do Chile tem coisa da Argentina o Miguel Ancho Prado ele é espanhol e publicou na Espanha mas não só na Espanha tem algumas revistas também do da cena de quadrinho não mainstream dos Estados Unidos então bem é um catálogo bem grande e eu estou gostando muito isso a gente tem que agradecer seu Cássio Medawar que é o editor que já trabalhou na Conrad ele revolucionou a JBC e agora volta para Conrad com outras revistas que não sejam mangás e mesmo assim muito interessantes bem enfim essa tangências ela foi ela reúne oito histórias que o Miguel Ancho Prado ele publica ao longo dos anos 80 meados dos anos 80 e meados dos anos 90 e depois ganha uma versão encadernada com todas as oito histórias na Espanha mesmo em 1995 mas nunca tinha vindo para o Brasil então de certa forma esse volume funciona quase como um resgate de um autor e uma apresentação desse autor também o Miguel Ancho Prado ele é espanhol e tem uma ele se formou em arquitetura e tal mas a sua vocação ou o seu direcionamento para os quadrinhos ou sua publicação nos quadrinhos vem desde os anos 80 e aqui no Brasil alguns leitores conhecem já o autor com pequenas obras que foram sendo trazidas seja nas revistas da Heavy Metal quando ela era publicada aqui no Brasil nos anos 90 seja uma publicação a primeira de mais fôlego de mais páginas que é o Mundo Cão que a própria editora Abril na época trouxe em 1991 e um grande ato com uma historinha do Sandman que foi publicada na Noite Sem Fim que são vários autores publicando várias historinhas que é republicada recorrentemente desde a editora Conrad até a editora Panini já nos seus vários formatos do Sandman mas a história autoral dele mesmo, do Miguel Ancho Prado mesmo, ficou nos anos 90 até 2015 que foi uma editora chamada Realejo Livros e Edições trouxe a publicação Ardalene que eu não tive acesso, eu vi durante a pesquisa, eu lembro na época que foi lançada era uma publicação interessante, mas eram 250 páginas de uma editora que você quase não encontrava e que era bem caro para a época, era mais de 100 reais o volume que para uma editora independente era o que ela precisava para a história, para a revista ser publicada mas ela não era tão acessível e agora mais recentemente, que eu acho que dá para se dizer que os leitores estão conhecendo o Miguel Ancho Prado a princípio o Traço de Giz, do Pipoca e Nanquim, Tangências pela Conrad e depois a Conrad mesmo em 2022 lançando o Pacto da Letargia que é uma das obras mais recentes do autor então esse panorama é só para ver como o Miguel Ancho Prado tem uma produção bastante grande que veio aqui para o Brasil de forma quase a conta gotas e que felizmente nesses últimos anos está ganhando mais terreno ele está ficando mais conhecido e é um autor que brinca bastante com vários gêneros ele não se resume ao mesmo gênero, gênero narrativo e aqui nessa edição da Conrad a gente tem algumas além da introdução do próprio Cássius tem uma entrevista feita pelo Sidney Guzman é engraçado que o Sidney e o Cássius trabalharam na Conrad no final dos anos 90, início dos anos 2000 e aqui eles continuam amigos o próprio Cássius, ele tinha participado eu não lembro se era do Cássius mas o Miguel Ancho Prado foi entrevistado pelo Universo HQ em 2001 essa entrevista ainda pode ser encontrada na internet e aí tem quase como um grande reencontro de amigos o próprio Sidney, ele fala que só conheceu o Miguel Ancho pelo menos pessoalmente em 2015 no lançamento dessa Ardalene da Real Ancho enfim, nessa história, nessa entrevista uma entrevista muito gostosa, muito interessante que vai passar por vários bastidores de produção não necessariamente de uma obra ou outra mas de quem é, de como é o processo do Miguel Ancho ele fala que para quem vai conhecer ele através de tangências se prepara que ele não é só isso embora ele seja muito conhecido pelo seu domínio em fazer crônicas crônicas do dia a dia, crônicas do cotidiano e tangências nada mais é que uma espécie de junção de vários contos, várias crônicas de despedidas despedidas finais de relacionamento e aí finalmente a gente entra na obra ela tem muitas cenas de nudez na verdade grande parte ou na verdade todas as histórias que a gente tem aqui o relacionamento ele termina a partir ou a despedida do relacionamento ela aparece através do sexo ou a tentativa de sexo que às vezes ela não ocorre então o sexo está bastante presente existe uma certa um certo erotismo pelo sexo mas na verdade eu acho que a palavra erotismo ela não se encaixa aqui porque é uma é uma história mais fria o sexo vendo da perspectiva do último momento que esses vários casais estão estão se encontrando ele já está bastante frio é um relacionamento mais melancólico são histórias melancólicas que não retratam o auge mas aquela resistência na aquela despedida resistente aquela despedida que nenhum dos dois quer mas os dois lados sabem que não tem mais motivo para ficar juntos eles são muito diferentes para se manter iguais e a história o título tangências ele vai pegar muito bem essa ideia estou pulando as páginas onde tem as cenas de nudez especificamente porque bem eu acho que o o youtube não vai gostar de ver isso mas praticamente todas as todas as páginas tem alguma alguma cena mais não diria mais quente mas alguma cena que vai ter algum tipo de nudez feminina masculina não importa esse título tangências vai pegar justamente esse momento da qual duas almas estão se separando descobrindo que a separação talvez já tenha acontecido há tanto tempo mas que elas nunca tinham finalizado de certa forma então precisam ter uma despedida precisam ter uma sensação de encerramento às vezes um deles já sabe às vezes outro é que sabe às vezes nenhum deles sabe até o momento que eles finalmente se encontram transam e percebem que o relacionamento já está apagado o amor talvez nunca tenha existido mas nesse momento não existe mais é muito interessante assim como o Miguel Ancho Prado trabalha essa melancolia essa tristeza do fim que é quase que um ponto final necessário de algumas questões não só inacabadas mas nunca começadas sonhos algumas pessoas que sempre quiseram estar juntas mas porque tinham sonhos de carreira se separaram e agora eles se encontram novamente só que não são mais eles de 10 20 anos atrás ou no momento que cada um como casal foi tendo o seu próprio desenvolvimento tendo seus próprios desafios passou-se tanto tempo que eles já não tem mais ligação eles tem só a necessidade de ficar juntos e bem essa necessidade morre com com o próprio relacionamento eu achei sensacional esse texto esse texto que é reflexivo esse texto que é melancólico e que ele abraça o leitor também pela cor pelo traço é um traço uma arte monocromática em tons sempre escurecidos como se tivesse uma nuvem em cima desses personagens e que eles não podem não podem fazer nada eles só estão sobrevivendo enquanto eles não percebem que bem o sol só vai sair depois que eles finalizarem esses assuntos inacabados é como o próprio autor comenta nessa entrevista que eu falei no final do volume que a forma que ele compõe a história a forma que ele cria a história é uma junção não é uma colorização as cores fazem parte de uma forma orgânica dentro da própria elaboração de cada um dos quadros então é uma pintura insociável do desenho do desenho do contorno dessas cores cores que vão vir através alguns momentos parece ser tem uma granulação maior parece ter algum giz talvez giz pastel tem outros momentos que tem uma coloração mais aquarelada dependendo das do quadro que você que você pega ela lembra talvez aqueles aquela arte mais da década de 50 estou fugindo das páginas com nudez para mostrar para vocês e enfim gostei é interessante ela vai falar justamente sobre esses amores não vividos relacionamentos que já terminaram e que as pessoas só não sabem e bem acaba abraçando o leitor porque é justamente quem nunca viveu ou tentou viver numa realidade que não existe ela é uma realidade que é simplesmente sonhos de uma vida não vivida gostei muito divertido divertido talvez não seja a palavra muito bom essa muito boa essa leitura bastante deixa você pensando em tudo em todas as suas a sua trajetória tangências de Miguel Lancho Prado espero que vocês tenham gostado então comente se vocês gostaram não gostaram tangências do Miguel Lancho Prado e enquanto isso a gente conversa comentários mas me sigam no arroba pra sugar onde eu falo sobre filmes e séries todos os dias com resenhas novas lá no instagram tem o link da amazon qualquer compra no link da amazon ajuda muito o canal tangências vocês encontram por lá e às vezes até em promoção bem, comprei em promoção por lá e tem o Fortaleza Quântica que é o podcast onde eu, Rafael e outras pessoas a gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos sempre tem convidado sempre tem entrevistado a gente sempre tem na verdade recomendações então são episódios de certa forma atemporais vocês podem procurar no Spotify ou qualquer outro agregador de áudio espero que vocês tenham gostado vou ficando por aqui até mais e bons quadrinhos amém né